Falando sobre saúde com a Osteo Performance 370. Olá a todos, bem-vindo ao Falando sobre Saúde com a OPE 360. O meu nome é Patrícia Rocha, sou fisioterapeuta e osteopata e hoje tenho aqui comigo a doutora Ana Silva. Olá Ana, obrigada por ter aceito o nosso convite. Olá Brito, Patrícia. A doutora Ana Silva é licenciada em Terapia da Fala pela Escola Superior de Saúde do IPP com várias formações na área da perturbação da fala e linguagem na criança e portanto é a nossa terapeuta da fala aqui na Osteo Performance 360. Ana, queres acrescentar mais alguma coisa nesta tua descrição? Não, penso que resumidamente é isso. Pronto, hoje vamos então falar sobre as más línguas. Vamos falar sobre as más línguas do ponto de vista funcional. Não vamos fazer aqui nenhuma revista cor-de-rosa, vamos andar aqui a coscobilhar nada. É só mesmo falar sobre a língua do ponto de vista, sobre as más línguas do ponto de vista funcional. Ana, a nossa língua é assim uma estrutura complexa, não é verdade? Ela não está solta, não está assim isolada do resto do corpo. Para ela trabalhar bem, temos que ter aqui um conjunto de estruturas em harmonia. Exatamente, correto. A língua é um órgão muscular, não é? Que está localizado na cavidade oral e que é responsável por muitas funções essenciais, como a mastigação, a deglutição e a fala. E para isso é necessário o envolvimento aqui também de outras estruturas que trabalham em conjunto com a língua. Só para apimentar um bocadinho a coisa, para quem nos está a ouvir, só para terem assim uma pequena noção que realmente a língua é um órgão mesmo complexo. Ela é composta por 17 músculos, é enervada pelo nervo hipoglosso e uma rama do nervo facial também. Mas para que a deglutição ocorra com eficácia, vamos ter muitos, muitos nervos envolvidos, nomeadamente o trigêmeo, o vago, o facial, o glossofaringe, o espinal e todos os nervinhos que saem das primeiras vértebras cervicais. Portanto, realmente, quando nós estamos a usar a nossa língua e nós estamos a fazer isso desde as 12 semanas, desde a nossa vida intrauterina, já se consegue visualizar movimentos realizados pelo bebê com a sua língua desde as 12 semanas. Portanto, começamos a usar a nossa língua bem cedo. Isto é um processo complicado e que por vezes pode falhar. Só para quem nos está a ouvir perceber um bocadinho o que é que a língua tem que ser capaz de fazer. Quais são os movimentos, Ana, que a língua deve conseguir realizar? Ora bem, a língua, por exemplo, nos bebés, pegando agora aqui nessa introdução que estavas a fazer e muito bem, tem que começar, por exemplo, com os movimentos, falando aqui numa língua mais simplificada, de trás para a frente, não é? Para realizar, por exemplo, um movimento de sucção na mamada. Ajudas-me também nisto, Patrícia, que tu és especialista nestas áreas da pediatria, caso esteja a dizer algum erro. Por exemplo, movimentos rotativos, por exemplo, durante a formação do bolo alimentar na boca, movimentos de protusão, que é como quem diz, ir para a frente, não é? Lá está o movimento para a frente, também durante o processo de mastigação e de desabletição, para conseguir empurrar o bolo alimentar lá para trás. Movimentos de supraversão, que é, no fundo, elevar a língua. E, por exemplo, executamos muitos destes movimentos quando estamos a produzir os sons, alguns sons, por exemplo, o som le, é necessário que a língua faça um movimento de supraversão interna, portanto, dentro da boca. Movimentos de retração, quando puxamos a língua para trás, para, por exemplo, conseguirmos fazer uma limpeza da face lingual dos dentes, por exemplo. E movimentos de lateralização. Exatamente, ferreiros de dente. E movimentos de lateralização. Por exemplo, quando estamos a limpar os cantinhos da boca, vamos supor assim, que fica lá em uma migalhinha nos cantinhos da nossa boca, e a língua tem que fazer movimento de lateralização, portanto, ir de um lado e depois ir para o outro. Perfeito, uma língua com alterações de movimento, que não consegue realizar esses movimentos que tu acabaste de falar, vai interferir com a fala, mas não só a deglutição nesses casos. Vamos supor que uma língua não consegue se elevar, como deveria. Podemos ter também a alteração de deglutição, certo? Exatamente, exatamente. Dependendo lá está do movimento que a língua não consegue executar, podemos ter aqui depois uma série de consequências ou de dificuldades que advêm daí. Como, por exemplo, na deglutição, se a língua não conseguir empurrar o bolo alimentar para a zona da farinja, e pronto, por aí fora. Nós, como eu disse há um bocadinho, começamos a usar a língua muito cedo, mas o primeiro grande desafio do uso da língua é durante a amamentação. Não é verdade. O que é que o bebê tem que ser capaz de fazer para conseguir mamar? O que é que ele tem que fazer com a língua para conseguir mamar a nível de movimentos? Então, lá está, o bebê tem que fazer, essencialmente, o movimento de sucção, não é? Para conseguir ser capaz de puxar, neste caso, o alimento, o leite da mama ou do vibrão, se for um bebê que seja alimentado pelo vibrão. O que acontece, o que poderá acontecer aqui, não sei se posso já introduzir este tema, Patrícia, é que, por exemplo, temos que estar atentos se a criança tem o freio da língua, por exemplo, muito curto ou não. O freio, no fundo, é uma membranazinha, não é? Que está na base da língua, que liga a nossa língua ao chão da boca, se assim lhe podemos chamar, e que, muitas vezes, se esse freio estiver demasiado curto, o bebê poderá não conseguir fazer este movimento de sucção, e depois terá aqui alguma dificuldade em alimentar-se. E, portanto, é importante isto ser avaliado logo à nascença. Portanto, há um bocadinho falaste que essa dificuldade em elevação da língua, que pode estar, portanto, relacionada com um freio um bocadinho curto, vai fazer com que o bebê tenha dificuldade em mamar. Eu, diariamente, apanho aqui bebês com desconsultas, tenho aqui bebês com algumas cólicas, alguns deles, lá está, com um freio um bocadinho curto, e esse freio vai interferir com a sucção, como falaste bem, e vai fazer com que aquele bebê acabe por também engolir muito o ar. Engolar, porque não consegue ser eficaz, vai engolindo o ar, vai provocando, primeiro, muitas cólicas, porque o ar entra, depois há algumas dificuldades também no arrotar, porque o estômago vai aumentar muito a nível de volume, o espaço que o ar está a ocupar deveria ser ocupado por leite, e não acontece isso, portanto, temos muito ar no estômago, e o bebê muitas vezes ao arrotar vai também, vai fazer um ar ou outro muito grande, e vai também bolsar, vai também bolsar, porque muito ar a sair pode levar até que o leitito que estava ali dentro se escape. Oh Ana, mas diz-me uma coisa, esse freio, vamos supor que, portanto, o bebê, o grande desafio aqui vai ser a mamentação, porque é mais fácil o bebê mamar no librão, porque o fluxo é muito maior, não é preciso o bebê fazer tanto esforço para extrair o leite do librão, portanto, vamos supor que o bebê tenha um freio um bocadinho curto, mas que, pronto, os pais desistem da mamentação, porque não conseguem, não dá, não dá, pois a mama começa a não produzir tanto leite, normal, porque o bebê não consegue extrair o leite que desejava, os pais entram em cansaço, em desespero, muitas vezes são mal informados, mal orientados, e passam, então, a oferecer o librão. O bebê passa a mamar no librão, mas esse bebê, no futuro, que tem um freio curto, que não foi resolvido ali logo nos primeiros dias do bebê, vai ter também algumas dificuldades mais tarde a nível de fala e a nível de competição, Ana. Exatamente. Por exemplo, eu acompanho crianças com já cerca de 5, 6 anos, que muitas vezes elas conseguem chegar a este tipo de idade, ou até mais velhas, sem ser detetado esta questão do freio curto. Porquê? Porque algumas crianças até conseguem, ou aparentam ser funcionais. Depois, só quando os pais podem procurar ajuda, lá está, ou porque a criança não consegue articular bem algum som, ou porque, eventualmente, iniciaram um tratamento ortodóntico, e aí o dentista, ou o ortodontista, e nós, tratadores da fala, detectamos que o problema da criança reside no freio curto. Portanto, este problema, se não é resolvido logo na ciência, pode-se arrastar, e depois a criança pode ter dificuldade em escutar alguns sons, como o som L e o som R, em que, principalmente estes, não é? Nós usamos a língua para produzir mais sons, mas estes dois são, assim, os mais claros, quando a criança tem um freio curto, porque a língua tem que fazer um movimento com uma amplitude maior, não é? Para produzir o L e, e se ela tem um freio curto, que não consegue fazer este movimento de elevação, ela não vai conseguir articular corretamente. Mas, depois, também pode ter algumas implicações ao nível da própria mastigação e da deglutição, e que os pais nunca se perceberam, que aquelas lá existiam, até realmente conseguirem, ou terem a opinião de alguém profissional. O Andi, o que é que se faz nesses casos? O que é que tem sido feito? Corta-se o freio mais tarde? Faz-se alguns exercícios? Qual é a abordagem que estão a ter neste momento, perante, assim, os freios curtos, mas em crianças mais velhas? Se a criança for funcional, quer do ponto de vista de fala, quer do ponto de vista da alimentação, e não se verifiquem, de facto, que existem ali dificuldades, à partida, penso que é uma decisão depois dada aos pais, mas podem optar ou não por fazê-lo. Agora, quando há aqui outras implicações, como é o caso de algumas crianças que eu tenho, é recomendado, de facto, fazer a cirurgia, que acaba por ser, penso eu, uma cirurgia bastante simples, mas tem que ser feita para conseguir resolver essa questão, porque quando a língua acaba por não ser mesmo funcional, se o freio não for cortado, não vamos conseguir trabalhar depois todas as outras funções e ter resultados. No caso dos bebês, quando se faz, portanto, o corte do freio, de um freio curto, o bebê não passa logo a conseguir mamar bem. Só passaram uns tempos, é que a amamentação melhora. Nos adultos, isto é, nas crianças mais velhas, eles são orientados para a terapia da fala, é isso? Pode acontecer serem orientados depois de cortarem o freio ou antes. Pela minha experiência, se calhar há colegas que têm uma experiência diferente, quando a criança chega até nós, antes de ser efetuada esta cirurgia, porque muitas vezes somos nós, terapeutas da fala, que acabamos por detectar isto. Os pais vão até nós, porque a criança não tem, não consegue articular determinado som, ou tem algumas dificuldades, e aí é que nós observamos realmente que o freio está curto. Um exercício que, por exemplo, que nós recomendamos muitas vezes para também treinar um bocadinho a flexibilidade do freio da língua, não é? Pode ser os estalinhos com a língua. Fazer aquele som do cavalo que nós muitas vezes ensinamos as crianças a fazer, de forma a que elas com a amplitude do movimento da língua, conseguem, no fundo, colar a língua lá em cima ao palato, e estão a estimular ali um bocadinho a flexibilidade do freio. Não quero dizer que isto seja a solução para todos, porque realmente é preciso avaliar caso a caso, e há casos que só mesmo a cirurgia resolve, outros que esta estimulação poderá ajudar a melhorar alguma coisa. não sei se responde à tua pergunta, Patrícia. Sim, 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 sim. A tua pergunta se desfagar e pronto. Já que estamos aqui a falar em freios, nós temos outros freios, para além do freio lingual, que podem interferir tanto na amamentação, não é? como também na fala e na deglutição. De que forma é que um freio labial pode dificultar a fala ou a deglutição de uma criança? Eu, por acaso, nunca tive a situação dessa questão do freio labial. Normalmente, a maior parte dos casos que nos chegam tem a ver com os freios da língua. Mas, eu penso que uma criança com o freio labial, portanto, também desadequado, não é? Nós, quando produzimos, por exemplo, sons como o M, o B, o M, não sei até que ponto que são sons produzidos precisamente com os lábios, não é? Se estes sons não ficaram, se a produção destes sons ficará prejudicada. Mas, é como te disse, Patrícia, por acaso, nunca aconteceu observar essa questão dos freios labiais. São mesmo as línguas que são umas más línguas, não são os freios labiais que interverem a desentanto. O mesmo acontece com a amamentação. Realmente, o freio lingual acaba por ser muito mais limitativo do que o freio labial. Oh, Ana, mas nós, quando estamos com a boca fechada e não estamos a falar, a língua está na nossa boca e há pessoas que têm a língua em baixo, outras têm a língua em cima. Qual é a posição que deve estar a nossa língua quando nós estamos descansadinhos, com a boca fechada, sem falar? Olha, em primeiro lugar, quando estamos descansadinhos, a boca deve estar fechada. Disseste muito bem. Porque nem sempre isso acontece, não é? E se a boca não estiver fechada, já vai causar ali uma série, ou poderá causar ali uma série de alterações lá dentro. Principalmente na língua, não é? Portanto, o posicionamento correto da língua em repouso seria colada ao palato, não é? Lá em cima, com o ápice, portanto, a pontinha da língua a tocar, assim, suavemente nos nossos dentes incisivos superiores. Portanto, assim, nos dentes da frente, lá de cima, seria a posição ideal. A língua lá colada, com a pontinha da língua a tocar nos dentes de cima. Essa seria a posição ideal. e com os lábios fechados, não é? Mas, claramente, que muitas vezes isso não acontece. Vamos agora fazer uma pausa, que é para quem está a ouvir, sentir em que posição está a sua língua. Estou a brincar. Realmente é tentador. Nós nunca, no nosso dia-a-dia, nunca pensamos onde está a nossa língua. Sabemos que ela está dentro da boca, agora está para cima ou para baixo. Nós não prestamos grande atenção à posição da nossa língua e deveríamos ter esse cuidado. Porque, na verdade, estamos a falar de um órgão. Agora, introduzindo aqui um bocadinho a parte postural também. Eu, quando fiz a apresentação da língua, não falei, mas a língua é muitíssimo, a posição da língua, é muitíssimo importante para a nossa postura. Se nós não tivermos com a língua na posição que referiste e bem anteriormente, vamos ter certamente alterações posturais. Podemos ter uma dor de cervical, cuja origem é um mau posicionamento da língua. E esses pequenos promenores fazem toda a diferença. Oh, Ana, temos exercícios para melhorar a posição da língua em repouso, vocês aconselham. Vamos supor que a minha língua está pousada em baixo e eu em repouso, a minha língua não está em cima. O que é que eu faço? Tenho de tomar consciência disso e ir-me corrigindo ou há algum exercício que costumas aconselhar ou procuras algum especialista para perceber o que está a acontecer? Como é que costumas trabalhar nesses casos? Nesses casos, pronto, com as crianças, que são o meu grande público, não é? Por assim dizer, é mais difícil nós trabalharmos este sentido próprio e assertivo, esta consciência deles próprios é mais difícil porque se eu disser assim, olha, tens que sentir a tua língua lá em cima. Isto, se para nós adultos é difícil, para uma criança mais difícil será, não é? Então, o que nós fazemos muitas vezes é estimular o ponto onde a língua deve estar a tocar com, por exemplo, tocarmos lá com o dedo, com uma espátula. Muitas vezes, até podemos pôr lá algum sabor, por exemplo, algo doce, um bocadinho de sumo de limão, podemos passar com cotonete e depois tocar lá em cima da língua, para a criança sentir onde é que a língua dela deve tocar, explicar-lhe como é que isso deve estar e, portanto, isto tem que ser um treino de consciência com os adultos. Acaba por ser muito isso, é trabalhar a própria consciência, nós sentirmos onde é que está a nossa língua e tentar mantê-la lá naquela posição o máximo de tempo possível. Muito bem, muito bem. Estavas a falar há um bocadinho que, portanto, a língua em repouso deve estar dentro da boca, atrás, em cima, atrás dos incisivos e a boca deve estar fechada, mas temos muitas crianças e muitos bebês mesmo, eu diariamente acabo por receber também bebês com esse problema que respiram com a boca, que respiram com a boca aberta. O que é que acontece a essas crianças, ao certo, a nível de língua, em particular, mas aqui a falar de mais línguas, temos que falar, temos que abordar mais essa discussão. Portanto, uma criança que respira mais com o bebê também, respira mais com a boca aberta. O que vai acontecer à língua? Primeiro, é importante nós percebermos quanto tempo, se isso acontece sempre, não é? E há quanto tempo é que a criança ou o bebê realmente mantém essa posição, porque nós consideramos um respirador oral quando observamos que realmente aquela criança ou aquela pessoa respira intencionalmente pela boca num período mínimo de durante seis meses. E depois, entretanto, perdi-me na tua pergunta, Patrícia, tem a ver com as consequências que isto poderia ter, certo? Sim, a nível da língua, sim, estar sempre a respirar, a ser um respirador, portanto, bucal, o que é que acontece a nível do tomo da língua? Exatamente, o que é que irá acontecer? Nós temos a língua, se nós temos a nossa boca, desculpem, numa posição mais entreaberta, o normal, ou o que poderá acontecer, é que a nossa língua, em vez de estar dentro da boca e a tocar lá em cima no palato, ela vai adotar uma posição mais baixa, mais cá fora da língua, não é? Mais anteriorizada. E depois, com o tempo, ela se habitua a estar ali, é como se fosse uma, vamos imaginar, algo mole, não é? Ela vai ficando, vai perdendo tons, vai perdendo a força e acabamos por ter ali uma língua hipotónica e que muitas vezes até parece ser uma língua com um tamanho aumentado devido ao tonos diminuído e sempre numa posição incorreta. Portanto, depois, se temos aqui uma língua que não está com a posição correta, com um tonos adequado, com um tamanho adequado, dentro da nossa boca vamos ter outro tipo de alterações, não é? Podemos ter, por exemplo, crianças com um palato demasiado estreito e alto, podemos ter alterações ao nível dentário e alterações ao nível da degustição e, claramente, alterações ao nível da articulação dos sons. Portanto, a posição da língua é muito, muito, muito importante e quando temos respiradores orais temos mesmo que começar por corrigir essa questão. quais são os sons no caso dos respiradores orais que fica alterado? Para os pais terem alguma ideia que ainda estão a ouvir para poderem identificar o que é o mais comum a nível de alteração de som? Pode, pode, lá está, pode, isto aqui não há assim um som muito evidente além do L e do R, tem mais a ver com o freio, não é? Com o respirador oral pode ter aqui uma série de sons. Porquê? Porque além da língua, nós hoje estamos aqui a focar-nos mais na língua, não é? Mas por exemplo os próprios lábios por estarem sempre numa posição de entreabertos poderão ficar mais hipotónicos e nós não nos podemos esquecer que para articular os sons usamos os lábios, a língua, não é? Todas as estruturas que temos na nossa boca. Então um respirador oral poderá ter a alteração na articulação dos sons P, B, M, altos sons que nós produzimos com a língua como é o L, o R, o próprio T e D. Nós usamos a língua, ela tem que ter ali força para para estar ali na posição contra os nossos dentes para produzirmos o T e o D. Portanto, há aqui uma série de sons que pode ou não estar alterado com esta questão do respirador oral depois depende um bocadinho também de caso para caso. Acabamos por chamar aqui à conversa uma outra especialidade médica que é que são os otorrinhos. Estávamos a falar sempre da dentição, portanto, mais cirurgia maxilofacial, médicos dentistas e agora entrou também aqui os otorrinhos, na verdade. acho que a língua anda a chamar por muitas especialidades. É verdade, portanto, como tu disseste no início muito bem, pode parecer algo muito simples, mas de facto uma língua com as funções alteradas poderá ser muito mais complexa do que aquilo que nós imaginámos à primeira vista. Se tivermos uma criança com dificuldade em dizer o M e o P, ele pode ter indicação para uma consulta com o otorrinho. Já te aconteceu? Re-encaminhaste algum dos teus pacientes para essa especialidade? Sim, muito. Além destas questões de lá estar dos respiradores orais, nós acabamos também criando-se com o aumento das amígdalas que depois também prejudica aqui a própria respiração, não é? Porque muitas vezes a causa destes respiradores orais poderá ser um aumento exagerado das amígdalas. Portanto, é preciso investigar também aqui um bocadinho o porquê de ser o respirador oral, não é? Se há aqui outras alterações a nível estrutural, se é só um hábito nocivo que se foi criando e, portanto, é sempre importante reencaminharmos e colaborarmos com outros profissionais que nos ajudem aqui a perceber a origem e chegarmos à solução, não é? Portanto, é sempre um trabalho conjunto. Eu gosto sempre de falar um bocadinho também sobre esta temática que estavas a falar da posição da língua, falamos da posição da língua em repouso, falamos da posição da língua quando, o que acontece no caso de freios, no caso de termos um respirador oral, a posição da língua acaba por interferir com a nossa fala, com a nossa respiração, com a nossa debilutícia, mas também interfere com o nosso sono. Não é verdade, Ana? É verdade, sim senhora. E aqui também vai um bocadinho de encontrar a questão da respiração oral, não é? Exatamente. E metendo em brava. Exatamente. Se a nossa língua não está numa posição correta, não é? E estiver lá mais... Se a língua, imaginando que temos uma língua hipotónica, não é? Ela está numa posição, imagina, mais posteriorizada. Ela vai criar ali mais obstrução e mais dificuldade em respirar e depois teremos aqui pronto, o tal ressonar, não é? Depois vem a... Eu tenho muitas crianças que os pais nos dizem Ah, ele ressona muito durante a noite. Depois fazemos aqui toda esta ligação, não é? Dessas que ressonam durante a noite, são respiradores orais, alterações... Depois têm ali imensas alterações estruturais e funcionais. Portanto, sim, Patrícia, respondeu a tua pergunta, a nossa língua também pode interferir no nosso sono e na saúde. E na nossa salivação. E na nossa salivação, exatamente. Exatamente. Se nós não... se nós não funcionarmos com a língua corretamente, a própria saliva não vai ser tão controlada. Ok. Estas... As nossas línguas realmente são fantásticas e têm uma quantidade de tarefas para desempenhar que nós, no dia-a-dia, utilizamos-las imensas vezes e não damos por ela. Portanto, eu acho que devíamos todos passar a fazer exercícios para tonificar a nossa língua. Não é verdade? Portanto, as crianças têm mesmo que usar a língua e explorar os alimentos e os brinquedos com a língua. Exatamente. Também assim, deixe-me só fazer aqui um pequeno à parte. Patrícia estava a dizer que devemos sempre simular o tono da nossa língua, mas há casos de pessoas que precisam de fazer exatamente o contrário. Podem ter um tónus aumentado e nós temos que fazer o processo inverso. Eu já tive casos de pessoas que sofreram lesões ao nível cerebral, portanto graves, e que depois causaram inclusive contraturas na língua. E temos que trabalhar aqui um bocadinho neste nível, portanto, em vez de contrair a língua, relaxar a língua. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio e perceber qual é a necessidade de cada paciente. Pronto, mas em relação às crianças, sim, as crianças devem utilizá-la o máximo possível, mesmo no processo de mastigação, mastigar os alimentos sólidos, que é para poderem explorar e trabalhar esta tonicidade e amplitude dos movimentos da língua o máximo possível. Os pais não podem entrasar a inserção de alimentos sólidos na alimentação complementar dos bebés. Sobre pena desse mesmo bebé iniciar, eles começam, portanto, as crianças começam, quando começam a dizer as primeiras palavras, já têm que ter algum tono a nível da língua. Os pais não devem procurar atrasar a oferta de alimentos sólidos, o trincar, o rasgar, o mastigar, só porque têm medo que a criança se vai engasgar. Ainda há umas semanas atrás tivemos aqui um direto com uma enfermeira especialista em baby-led e ela dizia-nos exatamente isso. Nós dissemos exatamente isso, falamos exatamente sobre isso, que é se a criança quando estamos a oferecer um alimento sólido se engasga com muita regularidade ou é porque não está, não tem o sistema ou porque estamos a começar a introduzir sólidos cedo demais, isto é, a criança pode não ter os seis meses ou não ter um tónus, por exemplo, a nível de tronco que lhe permita deblutir como simplesmente significa que ela tenha alterações já de deblutição, se calhar foi um bebê que não conseguiu mamar, que lhe ofereceram um vibrão para facilitar esta mesma deblutição e agora chegou de novo alimento, chegou um alimento sólido que implica mastigar, que implica usar muito bem a língua e a criança não consegue fazer. Portanto, Ana, Ana, por favor, mais uma vez, para quem nos está a ouvir, as crianças, os bebés, devem ou não iniciar uma alimentação complementar sólida o mais que é possível? Claro que sim, e como disseste muito bem, assim que a criança esteja estruturalmente amadurecida para, portanto, todas as soluções estejam lá, não há porque não o fazer, muito pelo contrário. Quanto mais a criança mastigar alimentos sólidos, quanto mais ela executar estes movimentos necessários na mastigação, mais ela está a trabalhar os músculos da face, da língua, dos lábios, que são necessários e importantíssimos, depois mais tarde para a fala. Portanto, incentivar sempre a criança a mastigar alimentos sólidos assim que possível, o quanto antes. Explorar alimentos, mas não é chuchar no dedo, pois não? Não! Chuchar no dedo, roer as unhas, todo esse tipo de hábitos nocivos, esses hábitos orais nocivos, são péssimos principalmente para a língua, não é? O uso da chupeta e o biberão prolongados também podem prejudicar aquilo que nós já falámos anteriormente, tonos da nossa língua, a posição correta da língua, além de que podem causar alterações ao nível da própria estrutura dos dentes e depois mais tarde terão que fazer correção ortodôntica. Portanto, é preciso também ter aqui um bocadinho este equilíbrio e perceber o que é benéfico e aquilo que não é. Portanto, sempre que a criança queira estar com a chupeta e o biberão, evitar ao máximo possível também, principalmente isso. Claro. Oh, Ana, mas, portanto, nós vemos as crianças que chucham no dedo, que usam o dedo como uma chupeta ou então que usam a chupeta até mais tarde, vemos mesmo uma deformação dos dentes da frente. Certos incisivos superiores ficam com aquela forma característica, parece que a criança tem os dentes de colhinho. O que é que vai acontecer a nível da língua? Logo no início nós falamos que a língua tem que se posicionar atrás dos incisivos superiores, mas se os incisivos superiores estiverem a fazer de conta que são coelhos, o que é que nós fazemos? A criança consegue na mesma posicionar corretamente a língua ou vê logo aí uma dificuldade acrescida no bom posicionamento da língua? Tem claramente uma dificuldade acrescida. Nós temos por exemplo casos de crianças que chegam primeiramente a nós terapeutas da fala com essas alterações estruturais como por exemplo mordida aberta que era um dos casos que eu queria estar a falar não é? Sim. E o que é que nós fazemos? Pronto, a parte da terapia da fala tenta trabalhar a parte funcional da língua e explicar por exemplo o ponto onde a língua deve estar como eu também já já referi anteriormente mas aqui é muito importante ser feito em simultâneo o trabalho com a ortodontia porque muitas vezes só só o trabalho da terapia da fala pode não ser suficiente para aquela criança e aqui já ser necessário e importante o tratamento ortodóntico para que a língua se posicione de facto corretamente eu tenho crianças que precisam de usar aqueles aqueles aparelhos que estimulam mesmo corretamente a posição da língua que ajudam a alargar o palato porque as alterações já estão mesmo num nível muito mais avançado e que é necessário o trabalho em conjunto portanto não dá para fazer nem só a ortodontia nem só a terapia da fala é importante ser feito os dois em simultâneo No caso da mordida aberta que é o que estamos a falar que são aqueles dentes que parecem uns ratinhos o que é que a língua faz ao certo como é que ela fica como é que ela fica Desculpa desculpa ter interrompido Desculpa não faz mal não faz mal pensei que tinha perdido estava a perguntar então o que é que acontece com a língua se ela não tem a referência anterior se ela vai produzir algum som se ela vai ficar mais anterior qual é a tendência claro que varia sempre não é? Se calhar há pessoas com uma mordida aberta que acabam por por conseguir conseguir não ter tantas alterações funcionais mas o que é o mais comum nesses casos no caso de uma mordida aberta uma mordida aberta o que é que normalmente a língua passa a fazer? A língua passa a fazer movimentos anteriores portanto ela começa a sair por aquele buraquinho que acaba por existir lá não é? Tipo de repente na boca e faz aquilo que nós chamamos da origem aos típicos chupinhas de massa a língua encontra ali um escape por onde sair não é? Acaba por se posicionar ali e por exemplo os sons como o C o Z acabam por sair C D não é? Porque a língua tem ali um escape não encontra a barreira que deveria ser feita pelo encerramento correto dos dentes não é? e dos lábios e acabamos por dar aqui a origem aos chupinhas de massa portanto também chegam até nós não é? Nós tivemos cá um caso muito interessante que foi uma foi uma paciente que não estava portanto estava a fazer uma correção ortodôntica e a correção não estava não estava a avançar como deveria digamos que os dentes continuavam continuavam não queriam se posicionar havia um espaço entre os dentes e realmente a solução passa exatamente um trabalho multidisciplinar é necessário haver a intervenção do terapeuta da fala para para reeducar este músculo que é tão importante que é a língua mesmo depois de uma correção ortodôntica onde colocamos os dentinhos lindos e maravilhosos tem a capacidade de voltar a deformar aquilo tudo porque é uma língua forte mas é isso mesmo eu posso dar o meu próprio exemplo porque no meu primeiro ano de curso que já foi há muito tempo num rastreio feito pelas alunas do quarto ano eu tinha uma mordida cruzada portanto não era a mordida aberta era a mordida cruzada os dentes também não encerravam de forma muito alinhada e o que fazia com que eu tivesse um ligeiro escape lateral portanto não era nada muito notório mas a minha língua depois tinha tendência a pousar sempre para aquele lado que era o meu lado esquerdo não estou em erro entretanto foi necessário muita disciplina e muita exigência da minha parte que corrigi isso muito rapidamente não é? mas esta parte que não existia também esta parte de falta de consciência que não existia até ingressar no curso não é? depois foi desenvolvida e de facto perceber a importância de que a nossa língua tem que estar numa posição correta não é? para que consigamos mesmo a própria correção ortodôntica ser bem sucedida porque mais tarde eu fiz correção ortodôntica e como já tinha esta questão da língua trabalhada pronto foi um sucesso maior Ah está muito bem a nossa língua é realmente fantástica quais são os exercícios no caso por exemplo de uma mordida aberta vimos portanto que a língua escapava e ela fugia entre os dentes então ela acabava por assumir uma posição muito anterior o que é que o que é que se faz a nível de exercícios se é só um exercício ou simplesmente é só uma tomada de consciência já vimos que era importantíssimo a intervenção da da medicina dentária não é? Temos aí uma correção ortodôntica para para se conseguir para se conseguir dar a referência que a língua precisa não é? A língua se vai e contacta com os incisivos superiores mais facilmente irá conseguir se posicionar corretamente mas quais são os exercícios que podemos normalmente recomendas a esses pacientes normalmente nós usamos muito estratégias como o ver-se e o treinar no espelho porque ao treinar no espelho consegue ter uma consciência maior de onde está a língua e o que é que realmente está ali errado não é? Se a pessoa até aquela altura pode não ter percebido o que é que acontecia e ao ver-se no espelho consegue perceber melhor depois o truque ou a dica maior que nós damos é esconder a língua como a língua está habituada a estar numa posição cá fora não é sempre visível o que nós pedimos é que a língua se mantenham mais escondida possível para conseguir produzir corretamente os sons até lá está até ser feita a correção ortodóntica estas são principalmente as maiores dicas portanto não são exercícios no fundo não é? São dicas porque exercícios depois teríamos que avaliar a função da língua perceber se ela realmente tinha alguma alteração a nível do tono da posição das próprias praxias e se existisse aqui algum tipo de alterações tínhamos uns exercícios mais direcionados para isso se não eram estas dicas essenciais que nós damos que é o ver-se no espelho e o esconder a língua para produzir os sons para não sair um um T mas sair um C correto? Estávamos a falar portanto que os dentes são muito importantes estávamos a falar de dentes mal posicionados falaste que por exemplo no teu caso tinhas uma mordida cruzada que fazia com que a tua língua se se movimentasse de forma ligeiramente mais lateral portanto uma mordida aberta a língua tem tendência a escapar entre os dentes e quando temos falta de peças dentárias quando nos faltam dentes o que é que acontece com a nossa língua? Depende lá está dos dentes sem falta não é? Se forem dentes muito posteriores lá atrás que não causam grande diferença na nossa estrutura poderemos não notar grandes alterações agora por exemplo em pessoas que têm um grande número de dentes em falta podemos ter aqui inúmeras alterações quer ao nível da deglutição a partir da pessoa que tem falta de dentes poderá evitar por exemplo mastigar alimentos mais duros e só por aí já está a trabalhar muito menos os músculos da face e da língua e portanto depende do número de dentes em falta depende da posição dos dentes em falta mas se forem assim um grande número a nossa língua pode pode adotar lá está uma língua uma posição de repouso alterada pode pode ficar ligeiramente hipotónica portanto depois era necessário perceber quais seriam realmente as alterações estruturais ali em causa Muito bem muito bom se tivermos dentes em falta o melhor é mesmo preencher essa falta dentária para no futuro a nossa língua não ser uma má língua e não desempenhar as funções que deveria que deveria desempenhar Oh Ana agora continuando a falar sobre a língua ia falar também sobre línguas isto é acontece-me uma coisa muito engraçada que é quando eu falo português falo francês e quando passo uma temporada não falo regularmente francês mas quando passo eu vou de férias e passo a falar um dia inteiro francês fico com a língua cansada os sons que articulaste no francês são articulados de uma forma diferente em posições diferentes do som do português portanto cada língua tem os seus sons e a sua devida e a língua tem a sua devida posição para os articular há aqui línguas muito comuns em que os sons de uma língua são muito parecidos com os da outra mas poderá muito ter a ver com isso com as próprias palavras que são articuladas a fluência do discurso quanto mais rápido nós falamos mais rápido a nossa língua também se cansa ela é um músculo e portanto é muito importante darmos-lhe tempo para ela executar os movimentos corretos é importante hidratá-la não é? Temos sempre que cuidar dela portanto é possível que tu fiques mais cansada porque também as sons de cartículas se calhar a velocidade do discurso que tu utilizas é diferente e portanto tudo isso poderá ter influência no bem-estar da língua por assim dizer E acabaste com responder à pergunta que eu tinha a fazer assim que é falar outras línguas pode ser um bom exercício portanto para a nossa língua e falaste então os cuidados que podemos ter para além de exercitar de não ter hábitos errados como roer as unhas como o chuchar no dedo quais são os outros cuidados que temos que ter com a nossa língua de forma que ela consiga desempenhar as tuas funções falaste no hidratar Exatamente Mas há alguma recomendação? Além da eu penso que além das que nós falamos de por exemplo mantermos sempre uma alimentação variada para que a língua possa experienciar diferentes texturas e diferentes sabores não é? Depois tem a ver com a saúde em geral não é? Porque a nossa saúde em geral reflete-se também até na cor da nossa própria língua nós acabamos também não falar um bocadinho sobre isso mas a nossa língua dependendo da cor que ela pode apresentar que é um dos parâmetros que nós por exemplo observamos na avaliação pode indicar vários tipos de doenças ou de problemas que é importante também ter em conta não é que isso tenha uma influência pode não ter uma influência direta nem na mastigação nem na decoletição mas pode ser um indicativo não é? E é importante as pessoas manterem sempre uma alimentação mais cuidada Exatamente a nossa língua faz parte do nosso sistema estomatognático portanto portanto como tal como tal como daí ter o estatuto de órgão não é verdade não falamos não dissemos que era um músculo um órgão portanto faz parte de um conjunto de sistema a sua curação a sua forma também vai nos dar muitos indicativos de como está a saúde daquele nosso paciente Ana para quem nos está a ouvir queres-nos deixar alguma recomendação uma última recomendação falou-se muito portanto em alguns alertas de algumas más funções da língua queres-nos deixar aqui a quem nos está a ouvir alguma recomendação a principal recomendação é conseguimos ter um bocadinho mais consciência de como estamos de como está a nossa própria língua porque muitas vezes não conseguimos perceber qual é a nossa dificuldade porque não paramos para pensar sobre ela depois assim que seja identificada algum tipo de dificuldade ou até alguma dúvida devem sempre procurar ajuda especializada podem começar por outra para toda a fala não há problema que nós reencanearemos depois se for necessário a intervenção profissional para perceber qual se dá a solução ou eventual trabalho a realizar neste caso concreto ao nível da língua como prevenção é aquilo que já falamos ao longo desta conversa que é manter sempre uma alimentação equilibrada realizar mesmo aqueles movimentos que eu falei por exemplo com as crianças para estimular o freio de imitar os sons dos animais por exemplo o som do cavalo e realizar as praxias por exemplo pôr a língua cá fora lá dentro tocar com a pontinha da língua no nariz e no queixo tocar nas bochechas tudo isto são exercícios que ajudam a manter a nossa língua saudável Muito bem obrigada Ana para quem está a ouvir também deixo desejar o nosso agradecimento se ficaram com alguma dúvida não hesitem em contactar a Osteo Performance 360 temos aqui temos connosco a trapeuta a trapeuta fala Ana Silva que irá ajudar e caso seja necessário como ela disse e bem caso seja necessária intervenção de uma equipe multidisciplinar temos toda a capacidade para o fazer mais uma vez obrigada e até breve obrigada 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 patrícia